Fala aí rapaziada beleza tudo tranquilo hoje eu tô trazendo uma técnica muito legal aqui para o canal que é como que eu processo as vozes né ou a voz com o VST amp rack do Cubase um amplificador de guitarra beleza mas antes antes de eu mostrar essa técnica relacionado a mixagem artística para vocês eu tenho um recadinho ok a nossa Black Friday vai até amanhã do curso mixando no Cubase o curso de 350 reais ele está 180 reais em seis vezes no cartão isso é menos que um hambúrguer é seis vezes de 33 reais invista em você ele leve o patamar da tua empresa do das tuas mixagens e tudo mais certo o curso é paulada e eu fiz um vídeo aqui no canal se você não viu né falando sobre o curso eu vou deixar o link aqui agora dá uma olhadinha lá que só tem técnicas matadoras e é mixagem do zero do iniciante até se formar aí um profissional da mixagem beleza também tem uma outra novidade agora aqui no canal tem o botãozinho aqui embaixo de Valeu aonde você pode aonde você pode ajudar o canal financeiramente certo é eu confesso para vocês que é difícil a gente trazer conteúdo aqui para o YouTube certo a gente está sempre se reinventando sempre achando um lugar na agenda e tudo mais e a gente eu eu faço isso há três anos né sem cobrar nada certo então se essa técnica por exemplo for legal para você clica no botãozinho de Valeu é ajuda o canal beleza e vem mais e vem mais é novidade por aí ok então é isso aí vamos lá para a tela do computador que é lá que tudo acontece bem eu estou com uma voz aqui do projeto Raimundos certo projeto esse que eu desenvolvi aqui dentro do canal do zero ok se você quer conferir o resultado desse trabalho o link está na descrição ok mas antes eu esqueci de falar se inscreva no canal e de e deixa o like deixa o comentário que isso ajuda muito canal rapaziada ajuda muito canal beleza então estou com a voz aqui do projeto projeto Raimundos vamos ouvir e mulher ruim jogou minhas coisas fora disse que em sua cama eu não dei tá seca de tudo seca de tudo como é que eu uso a técnica né usando aí o amplificador de guitarra nas vozes a primeira coisa que eu vou fazer eu vou duplicar o canal botão direito do mouse no canal aqui né e aqui ó vou duplicar o track ou o comando né Ctrl Shift D tá aqui então eu estou aqui com a minha voz duplicada ó está aqui beleza agora que eu já dupliquei a minha voz eu vou vir aqui ó vou abrir o canal né no ezinho aqui ó e vou selecionar o VST AmpHack aqui ok vamos ouvir essa voz como é que ficou com o VST AmpHack e mulher ruim jogou minhas coisas fora disse que em sua som de amplificador certo então agora o que que eu vou fazer vou vir aqui em amplificador certo e vou escolher um amplificador ok eu gosto muito do bridge custom mas você tem vários cabeçotes aqui ó tem o plexi 50 watts que você acabou de ouvir tem o plexi 100 watts e mulher ruim jogou minhas coisas fora tem o blackface e mulher ruim jogou minhas coisas fora tem vários mas eu gosto do bridge custom 30 watts e mulher ruim jogou minhas coisas fora disse que em beleza depois que que eu faço vou vir aqui e selecionar o gabinete e vou pegar o 2 de 12 né do da caixa né do bridge custom e mulher ruim jogou minhas coisas fora disse que massa beleza agora eu vou vir aqui em post effects né então eu vou vir aqui vou selecionar alguns efeitos coros e ok coros cadê aqui que é ruim para aparecer o troço é vou selecionar um delay esse aqui um delay ok e depois eu vou selecionar um reverb eu pouco uso reverb mas só para gente testar ok beleza então vou fazer o seguinte agora eu vou vir aqui e vou configurar o meu delay vou deixar aqui um barra 4 beleza vamos ouvir como é que ficou isso e mulher ruim jogou minhas coisas fora disse que em sua cama eu não deito mais não ok beleza então agora eu vou baixar esse fader vou abrir a voz principal aqui certo aí o que acontece eu até vou dar um nome aqui ó é colocar amp você dá o nome aí que você quiser beleza beleza tranquilo então tá então eu vou largar a voz e o que vai acontecer eu vou pegar aqui esse canal que eu nomeei até com né agora ficou melhor aqui é tudo ao vivasso rapaziada tudo na veia ok então o que acontece esse canal aqui está com o fader baixo né agora eu vou soltar a voz e vou começar a subir o fader e mulher ruim jogou minhas coisas fora disse que em sua cama eu não deito mais não a casa é minha você que vai embora já pra saia vamos ver na mix como é que fica mulher ruim jogou minhas coisas fora disse que em sua cama eu não deito mais não a casa é minha você que vai embora já pra saia da sua mãe fica massa fica muito muito massa essa técnica né com o vst amp rack certo vamos ver aqui com o coros como é que fica e mulher ruim jogou minhas coisas fora disse que em sua no grunge no grunge se usa bastante o coros né com esse efeito aí mulher ruim jogou minhas coisas fora o fighters né Ozzy e mulher ruim jogou minhas coisas fora disse que quer dizer você tem um universo de possibilidades aí usando essa técnica desta forma certo é muito massa vamos ver com o reverb e mulher ruim jogou minhas coisas fora disse que em sua cama eu não deito mais não eu confesso que com reverb eu não uso mas mulher ruim jogou minhas coisas fora vamos ver com o delay e mulher ruim vamos ver na mix e mulher ruim jogou minhas coisas fora disse que em sua cama eu não deito mais não a casa é minha você que vai embora já pra saia da sua mãe e deixa meu colchão ela é prona quer dizer paulada é paulada paulada usar um cabeçote de guitarra né duplicar o canal e em um dos canais você usar um cabeçote de guitarra e subindo fader é muito legal eu uso muito isso né como eu falei pra vocês trap rap rock and roll sertanejo já usei também e é muito legal é esse lance de mixagem artística né eu acho que é quando o profissional ele já se arrisca né na mixagem artística eu acho que ele já tá em outro nível outro patamar de mixagem certo beleza então é isso aí rapaziada o como eu falei o nosso curso está na black friday certo até amanhã até amanhã com valor de cento e oitenta reais em seis vezes no cartão ok no sábado ele já passa para o valor normal ok beleza é tem o botãozinho de valeu aqui né se você quiser ajudar o canal financeiramente financeiramente se inscreva no canal deixa o like e muito obrigado as pessoas né que estão sempre aqui nos ajudando né nos dando essa força para que eu sempre traga mais e mais conteúdos como esse beleza então essa foi a técnica de hoje espero que você tenha gostado ok e a gente se vê então por aí e na sequência e não deixe de escrever no canal ok um forte abraço para todo mundo valeu e aí